Já é madrugada Não consigo dormir Pensando em nós dois E o plano em fugir É a nossa relação Seus pais não querem aceitar Ficou marcada em meu peito Te quero de qualquer jeito Já é madrugada Não consigo dormir Pensando em nós dois E o plano em fugir É a nossa relação Seus pais não querem aceitar Ficou marcada em meu peito Te quero de qualquer jeito Você marcou a minha vida Não tenho outra saída O seu amor me consome E tatuei o seu nome Me faço bem, minha querida Você é o amor da minha vida Eu vou fugir com você E vou te amar pra valer Quero viúria Falando de amor Mais uma falando de amor Vamos junto Vamos junto Os teclados Pébica Almeida Produzindo O de melhor Será que você topa morar no rostinho comigo? Prometo te encher de amor Quero ter dois meninos Um luxo meu bem não vai ter Quero é ser feliz Com você eu sempre sonhei É o que eu sempre quis O pano sol será a nossa novela Pega lumos no meio da noite Clareia o quintal O canto do grilo recua pela mata dentro A lua lá no pé da serra vem dando sinal Essa noite vai ser especial Alô moça da apaixonada Vem junto com o Pino Vieira Nas plataformas digitais 2021 Será que você topa morar no rostinho comigo? Prometo te encher de amor Quero ter dois meninos Um luxo meu bem não vai ter Quero é ser feliz Com você eu sempre sonhei É o que eu sempre quis O pano sol será a nossa novela Pega lumos no meio da noite Clareia o quintal O canto do grilo recua pela mata dentro A lua lá no pé da serra vem dando sinal Essa noite vai ser especial Alô moça da apaixonada Vem junto com o Pino Vieira Nas plataformas digitais 2021 Vivo ano de sucesso Foi como um piscar de olhos Você partiu feito furacão E deixou as suas lembranças E teriam meu pobre coração A vida tem dessas coisas Tudo que eu fiz foi por você Por isso quando bebo e choro Tenho vontade de te ver Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Foi como um piscar de olhos Você partiu feito um furacão, e deixou as suas lembranças E feriu meu pobre coração, a vida tem dessas coisas Tudo que eu fiz foi por você, por isso quando bebo e choro É de vontade de te ver, eu bebo e choro Eu bebo e choro, e choro com vontade de te ver Eu bebo e choro, e choro com vontade de te ver Eu bebo e choro, e choro com vontade de te ver E é sucesso Desceu da lã de roupa, iPhone no ouvido Vaqueiro, respeitado, matuco, bem sucedido Cavalo de um milhão, diploma encaminhada Na semana é doutor, fim de semana, corrigado O Gerson já conhece, a mesa tá reservada Traga o uísque e gelo, que essa conta tá fechada Playboy banqueiro, playboy banqueiro Estiloso, pecador, gastador de dinheiro Playboy banqueiro, playboy banqueiro Na semana, faculdade, fim de semana é viseiro Playboy banqueiro, playboy banqueiro Estiloso, pecador, gastador de dinheiro Playboy banqueiro, playboy banqueiro Na semana, faculdade, fim de semana é viseiro Desceu da lã de roupa, iPhone no ouvido Vaquiro, respeitado, matuto, bem sucedido Cavalo de um milhão, diploma encaminhada Na semana é tanto, fim de semana é corrigado O Gerson já conhece, a mesa tá reservada Traga o isque e gelo que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pecador, gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana, faculdade, fim de semana é vizinho Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pecador, gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana, faculdade, fim de semana é vizinho Força, querubim Ei amor, vem cá amor, me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Botar atrás Errado suílio O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora Eu deixo Eu deixo Mais antes que eu me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mais antes que eu me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Eita mulher Eita mulher ciumenta pra querer mandar em mim Já não sabe o controle da situação Quando saio com os amigos de toda minha jornada Ela vem atrás de mim com um pau na mão Uma vida desse jeito não dá pra viver Falei que um dia desceria me perder O ciume danado não aguento mais Onde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás E eu forro, ele vira Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Fico desconfiado Fico desconfiado, não tenho o que falar O povo logo grita Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo Eita mulher ciumenta pra poder mandar em mim com um beijo De mim, eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar De volta meu amor pra mim Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por quê? A vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar De volta meu amor pra mim Por quê? A vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar De volta meu amor pra mim É um forroque do Vieira Toma, olha aqui, chora Pra morar a chuva, chuva de amor Tô ambar a chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Toma, olha aqui, chora, chuva de amor Toma, olha aqui, chora, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você, quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você, quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Eu quero que o vento me traga você, quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tocando dos paledões, Quero Vieira Tocando dos paledões, Quero Vieira Ela dormiu, no calor dos meus braços E eu acordei sem saber, se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor Aquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Aquele amor Aquele amor A sua bandeira Aquele amor Perdendo o meu tempo A noite inteira Nas plataformas digitais 2021 E no Vieira Não mandarei Não mandarei Cinzas de rosas Nem feliz Nem feliz Nem feliz Sem contar Nos nossos segredos Aquele amor Aquele amor Aquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira Aquele amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo Bate meu chapéu Empurado Na vivela Eu tenho prato Hoje eu tô Calvóio Máximo A bota de couro De avestruz Paridão Marra-luz O piseiro Vai ser Embaçado Hoje eu mato A saudade Das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos Raparigueiro Raparigueiro Da roça Boa roça Que não vira Bate meu chapéu Empurado Na vivela Eu tenho prato Hoje eu tô Calvóio Máximo A bota de couro De avestruz Paridão Marra-luz O piseiro Vai ser Embaçado Hoje eu mato A saudade Das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos É calejada E a minha Voz é grossa Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos É calejada E a minha Voz é grossa Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Boa roça O que me vira